Contra graves eu apanho muito, aí eu tento... Ó, tá, ela apareceu aqui, você acha que eu faço o quê aqui? Acho que dá pra dar uma esperada, deixa ele puxar a sweep, formar uma calma... Onde é que você acha que eu guardo? Eu acho que agora dá pra você guardar ali naquela bochilinha do Scrooge. Tá. Quando você terminar de puxar a sweep, guardar a forma normal. Nossa senhora. Um inhumi ainda. Não, esse maluco é um nerd, pô, que isso? Ai, véi. Que porra é essa? Que porra é essa?